Oração a cigana do ouro Amada cigana do ouro, tu que foste incumbida por Deus a espalhar pela mãe Gaia a energia da prosperidade. Tu, que com tua mobilidade do elemento ar, espalha aos quatro ventos a luz dourada da riqueza. Tu, que com teus graciosos rodopios, nos agracia com o melodioso tilintar das moedas de ouro ciganas. Tu, que com o teu sensual bailado, movimenta a vida financeira e material de teus afilhados. Tu, que com o vento dos teus leques, manda embora todos os pensamentos, ações, carmas e crenças errôneas que nos impedem de prosperar. Tu, minha linda cigana do ouro, com tua bondade e amor ao próximo, é a salvação e esperança de muitos. É a ti que peço auxílio neste momento e em todos os dias de minha existência terrena. Tome a minha vida financeira em tuas mãos, madrinha. Elimine minhas dívidas e minhas dúvidas. Dá-me a bênção de desfrutar de tua presença de luz. Me tome como uma filhada amada que precisa do teu auxílio e da tua tutela. Visite a minha casa esta noite. Inunde-a com a tua poderosa energia radiante. Que a cada cômodo por onde passar, seja harmonizado pela tua poderosa força e teu poder. Que toda a energia negativa de pobreza seja transmutada na energia do ouro e da riqueza. Visite também a mim enquanto repouso e não possuo as limitações causadas pela resistência e falsas crenças, que já estavam enraizadas em minha mente encarnada. Inunde-me com a sua energia e seu amor, minha madrinha. E com os seus fluidos, harmonize esta água para que vire um remédio que me traga a pura física mental e a minha cura emocional. Me auxilie dia a dia a me livrar de todas as minhas limitações e as negatividades, para que assim eu possa vibrar riqueza e poder. Tenho fé e sei que com a bênção de Deus e a tua preciosa ajuda, estou realizando verdadeiros milagres em minha vida a partir de agora. Pois eu sou o dinheiro que eu preciso. Eu sou a abundância divina. Eu sou a riqueza absoluta. Mas acima de tudo, eu sou um filho amado de Deus generoso, rico e abundante. E um protegido ou em uma protegida, querida da poderosa cigana do ouro. Eu sou uma discípula da luz. Objá. 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 Obrigado.